E hoje foi criado o Cadastro Nacional de Supervisores do Programa Mais Médicos. O cadastro vai ser composto por médicos que se inscreveram na chamada pública nacional feita pela coordenação nacional do programa. Depois do período de inscrições, os profissionais também passam por um processo de seleção. O supervisor vai receber uma bolsa mensal para acompanhar periodicamente as atividades dos médicos participantes do programa.